Ah, eu tive a primeira tia que escolheu a primeira tia que é muito pesada, né? É onde for, é tudo, tudo mesmo, é? Não, é onde for, vamos lá? Mas, né? Só tem um metro aqui! Não sei! Não! Gente, é um corte, um corte! Ah, mas você tem o quê? Tem um corte mesmo! Bom, vamos lá, né? Não, não! Não, não! Vem! Vamos pra chamar! Ai, 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 não foi não. Tem que comprar umas pokémotas, tem que comprar umas pokémotas em flor, que é o First? Acho que ele vai ficar numa mesa com a mesa de praia!